mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi A Xangelog da Build11 O link vai estar para vocês na descrição O Daniel falou que não ia postar Mas acabou postando agora Então daqui a pouco o link vai estar para vocês na descrição Os blocos podem agora ser colocados Debaixo do jogador Enquanto esgueira Porto-órtico o sinal pode ser rodado Dentre outras coisas Eu não vou ler tudo aqui Mas o link vai estar para vocês na descrição Traduzido em português No caso vou deixar o texto e o link também E é isso galera Se você gostou do vídeo deixe seu like no canal e compartilhe os outros vídeos Muito obrigado por ver com vocês no canal E realmente vocês são feiras E é isso galera Deixa o seu like e falou